Foi por volta das oito e meia da noite, neste ponto da PR-493, próximo à comunidade Passo da Pedra, em Pato Branco. A colisão traseira foi entre esta saveiro, com placas de pato branco, e esta carreta, também com placas de pato branco. Na saveiro estavam duas pessoas. O condutor, um homem de 71 anos, que sofreu ferimentos leves, e a sua esposa, uma senhora de 69 anos, que precisou ser retirada do veículo pelo corpo de bombeiros. Os dois foram encaminhados a casa hospitalar de Pato Branco. O motorista da carreta não se feriu. Equipes do corpo de bombeiros prestaram os primeiros socorros e auxiliaram na liberação da pista.